Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa caixa organizadora porta-retrato, que eu já tinha prometido em outro vídeo. E esse vídeo é patrocinado pela Graphic Stock, que é um site de imagens. Eu tenho assinatura com eles desde o ano passado, eles têm mais de 300 mil imagens. E o que é legal é que na internet às vezes a gente encontra a imagem que a gente quer, mas nem sempre em boa qualidade e muitas vezes essas imagens têm direitos autorais e a gente não pode usar. E lá no site da Graphic Stock, as imagens são royale-free, então a gente pode baixar e usar nos nossos projetos à vontade, inclusive pra uso comercial, que é muito legal. Então quem faz como eu do It Yourself, eu trabalho com artesanato, eu acho que vale a pena ter uma assinatura dessas. E se vocês clicarem aqui no link que eu vou deixar na descrição, ou forem no site graphicstock.com.br holidays, eles estão dando pra vocês um desconto de 50 dólares na assinatura anual. E como eu falei pra vocês, vou fazer a caixa organizadora. Essa caixa organizadora eu já fiz uma pro meu marido, pra colocar celular, cabo, carregador, esse tipo de coisa que fica geralmente espalhada, e funcionou super bem lá pro meu marido, então resolvi fazer pro meu filho. Então aqui eu fiz uma mais divertida, acho que é a caixinha mais divertida que eu já fiz pra vocês, e vou mostrar agora como que foi feita. Pra fazer a caixa porta-retrato, eu vou reaproveitar uma caixa de sapato, e eu vou cortar ela com 18 centímetros. Então eu já separei a caixa no tamanho que eu quero, e eu vou usar essa parte daqui. Mas eu vou tirar esse fundo pra poder recolocar nesse lugar. Agora eu vou tirar essa aba aqui da tampa. Agora eu já tenho a caixa toda fechada. Eu vou usar ela virada assim. E como eu quero ela aberta aqui, eu vou retirar uma das laterais da caixa de sapato. Eu vou usá-la dessa forma, pra guardar as coisas aqui. Aqui terá o espaço pra foto. E agora eu vou abrir toda ela. Então eu já tenho essa parte separada, essa parte aqui, e vou abrir esse lado aqui. Aquela lateral que eu cortei separado, eu vou colar aqui. Agora nessa parte aqui que fica pra frente, eu tenho que abrir um vão de 10 por 15 centímetros, pra caber uma foto comum. Então aqui eu já tenho a estrutura da caixa, e nessas partes aqui de cima, que vão ficar aparentes, aqui onde vai ficar a foto, em todas as bordas que vão ficar aparentes, eu vou colar a fita craft, pra dar acabamento, pra não ficar com essas rebarbas aqui. Agora eu já passei a fita em todas as bordas que vão ficar aparecendo, e eu vou forrar por dentro. E pra isso, eu imprimi essas imagens lá da Graphic Stock, e vou usar cola bastão. Eu imprimi em papel sulfite comum, e a cola bastão vai impedir que o papel enrugue. E agora aqui eu vou dobrando e fazendo acabamento. Agora a parte de dentro eu já tenho pronta, e eu vou montar e colar com a fita craft aqui por fora. Então agora a parte de dentro já tá forrada, agora eu vou fazer a parte de fora. Então agora eu já medi essas laterais aqui, e já cortei o papelão paraná bem na medida. Tanto por um lado, quanto pro outro. E agora eu vou forrar esses dois pedaços aqui, com o papel que eu escolhi, que eu também imprimi lá da Graphic Stock, que é um papel de Lego. E esse eu imprimi no papel foto, e pra evitar que ele estrague, eu vou colar um contact por cima. Pra colar essa parte aqui na lateral, eu vou usar essa cola de secagem rápida, mas pode ser cola branca também. Eu só não vou usar a cola bastão, porque agora eu preciso de uma cola mais forte. Depois das laterais já coladas e secas, eu vou riscar, medir direitinho a parte da frente de trás. Agora aqui até secar, eu vou deixar com fita adesiva. A parte da frente eu medi, como eu mostrei pra vocês, cortei, e agora eu risquei essa abertura, coloquei aqui em cima, risquei com o lápis, e vou recortar. Então a parte da frente já tá pronta, eu cuidei pra fazer um acabamento bem bom aqui, porque aqui vai entrar a foto, então não pode enroscar nada. E agora eu vou colocar o plástico pra esse visor. E vocês podem usar acetato, ou esse papel transparência que vende em papelaria. Eu vou colocar aqui, e vou grudar com a mesma fita craft. Agora é só colar esse aqui na parte da frente da caixa. E essa aqui eu vou passar a cola, só nas laterais e na parte de baixo, mas não até o acetato, um pouquinho menos, só na parte que tem o craft. Aí é só ajustar a linha bem, e até secar eu vou deixar com a fita adesiva, pra ficar bem colado. Ai gente, eu sou suspeita, mas eu achei que ficou muito linda. Eu coloquei uma foto, meu filho hoje não tá em casa, tá na casa da avó, senão ele estaria aqui comigo. E não sei se ele vai querer deixar essa foto, mas dá pra trocar a vontade, ele pode colocar foto de personagens, também do que ele quiser. Eu acho que ela ficou muito bonita, e ficou prática, também foi um reaproveitamento. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo, e até o próximo vídeo.